Um trabalho que poucas organizações fazem com a efetividade que a Repórter Brasil faz, que é o trabalho de educação em direitos humanos, formação de pessoas, formação de multiplicadores para o que é o direito, o direito da dignidade da pessoa humana, especialmente na área do trabalho. Então a formação de multiplicadores para a promoção da defesa e proteção dos direitos humanos é fundamental e a Repórter Brasil faz com muita eficiência esse trabalho.